Fala, meus queridos! Guilherme Wolf na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Phasmophobia. Eu tô gravando agora meio-dia e vinte. Eles já soltaram aqui a nota sobre a atualização que vai sair agora uma hora. Então, vocês já sabem que eu vou fazer tudo no mesmo vídeo. Então, já vou falar agora pra vocês o que que tá saindo nessa atualização de fato. E na sequência, a gente vai ver aí dentro do jogo como é que tá, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Seja membro do canal pra ganhar benefícios exclusivos. Ativa o sininho, as lives agora serão no YouTube e bora lá! Bom, galera, como eu anunciei aí pra vocês no vídeo anterior, eles vão soltar a atualização agora uma hora da tarde. Eu tô gravando agora é meio-dia e vinte, tá? E eles já soltaram a nota sobre a atualização, né? Atualização Cursed Possession versão 0.5.0. Olha que bacana, galera! Cada vez a gente tá se aproximando mais da 1.0, que é quando o jogo vai deixar de ser Early Access, hein? Olha só, tá chegando, tá chegando! Então, vou falar aqui pra vocês o que saiu na nota de atualização. Bem-vindo de volta! Temos algumas novidades pra vocês. Beleza, então vamos lá! Vários novos itens foram adicionados, né? Os objetos amaldiçoados, né? O The Cursed Possessions. Cada local contará com um de seis itens escolhidos aleatoriamente no início de cada contrato. Galera, então realmente se são modificadores de jogo. Existem vários pontos de spawn para cada item. Então comecem a procurar. Os itens trocam a sanidade por informações. Hum, então tem penalidade, ó. Mas esteja avisado. Usar esses itens pode causar um efeito negativo adicional. Então pense com cuidado se quiser irritar o fantasma pelo resto da sua investigação. Caixa de música. Relatórios mostram entidades paranormais cantando junto com essa melodia assustadora. Não chegue muito perto ou você pode ter uma surpresa desagradável. Caramba, o que será que acontece? Eu quero ver esses efeitos negativos, galera. Boneca voodoo torturada. Force um alfinete na boneca para provocar uma reação no fantasma. Mas você pode perder mais do que ganha. Ô louco! Ô louco! E aqui, como eu falei pra vocês que eu vi na imagem, aquele item não estava jogado lá de qualquer jeito, galera. Espelho assombrado. Um portal visível para o reino espectral. Você ousa espiar dentro para encontrar a sala do fantasma? Caralho! Que louco! Círculo de invocação. Arrisque sua vida convocando o fantasma e prendendo-o temporariamente. Não fique muito tempo, pois ele vai se libertar. Será então que a gente vai invocar ele e se a gente ficar ali ele começa a caçar? Caralho, eu quero muito testar, galera. Cartas de tarô. Um baralho de 10 cartas aleatórias. Cada um com uma propriedade mística única. Esse aqui não disse muito. A gente vai ter que testar mesmo dentro do jogo, galera. E o tabuleiro Ouidia? Agora é classificado como uma possessão amaldiçoada e recebeu novos visuais. Agora você deve dizer adeus para terminar de falar com o fantasma no tabuleiro Ouidia. Se não... Ih, se não ele começa a caçar. Putz, será? O tabuleiro Ouidia não é mais garantido no pesadelo, devido às novas posses malditas e mudanças de identidade de fantasmas. O Ouidia Board não terá mais a chance de falhar nas perguntas. O Ouidia Board deixará de reproduzir um som adicional ao soletrar letras duplas. E o número total de pontos de spawn do Ouidia Board foi reduzido na prisão, asilo e escola. Você pode ler mais informações no diário nas novas seções itens, que é o que eu expliquei para vocês que agora a gente vai ter no diário lá. Então eu vou ler para vocês lá com certeza, beleza, galera? Seguindo aqui, Ghost Identities. As identidades, né, que eles falaram que eles estavam retrabalhando, ó. Nightmare foi uma adição bem sucedida à Phasmophobia, mas a gente descobriu que alguns fantasmas são muito difíceis de identificar com apenas duas evidências. Nunca pretendemos que Nightmare seja um jogo de adivinhação. Então para combater isso, alguns tipos de fantasmas receberam novas habilidades passivas e outros ajustes para fazê-los se sentir mais alinhados com as descrições de seus diários. E mais recentemente, fantasmas adicionados. Então temos aqui Shade, né, o fantasma tímido, muitas vezes se escondendo à vista de todos, só se mostrando quando realmente necessário. Poltergeist, o fantasma que adora jogar coisas, cuidado, né. Aí temos aqui o Banshee, né, a sirene que canta, atraindo caçadoras de fantasmas próximos a distantes. Tá falando aqui, a rara habilidade da Banshee de caçar em qualquer porcentagem de sanidade foi movida para o demônio, ok. Demônio, o fantasma mais agressivo e perigoso que já vimos. Jim, esses fantasmas adoram perseguir, se esconde antes de vê-lo. O Hantu, né, o frio fortaleceu tanto esse fantasma que está começando a aparecer. Mare, a única coisa que bate no meio da noite, prosperando na escuridão. Que bate? Eu acho que aparece, né. Oni, novos relatórios mostram muito mais avistamentos, talvez esses fantasmas gostem do medo nos olhos das pessoas. Yokai, fique quieto, você não gostaria de acordá-lo. Yurei, mestres da loucura, deixando louco qualquer um que entre em contato com eles. E aqui, fantasmas agora só usarão sua forma física durante as caçadas, em vez de sombras ou formas translúcidas. E todas as habilidades dos fantasmas foram ajustadas para torná-las mais frequentes e consistentes. Caramba, galera, quando eu falo que a gente está tendo que aprender o jogo tudo de novo a cada atualização, vocês não acreditam? Olha aí, galera. Novidades. Durante o período de férias, o clima do acampamento estará sempre nevando. E recebeu novas decorações sazonais. Então agora, por ser Natal, vai estar nevando lá. The Mimic. E aí, galera, acertei! Acertei! The Mimic. Eu falei que era um C ali no final. The Mimic. O tipo de fantasma mais intrigantes que já encontramos. Mais informações estão disponíveis no diário. Que bacana, galera. Então, o novo fantasma The Mimic. Assim que estiver disponível a atualização, eu vou entrar lá para conferir o que é que ele faz. Eu vou ler para vocês, para a gente ver, beleza? Duas novas guias foram adicionadas no diário para facilitar a navegação. O home, né? E itens. Várias perguntas foram adicionadas no tabuleiro Ouija, como, por exemplo, como você morreu. Quase todos os objetos tiveram seus sons de impacto substituídos para corresponder ao seu material. Novos sons foram adicionados aos passos do jogador enquanto corre em diferentes superfícies. E todos os tapetes grandes e esteiras agora têm colisão. Que bacana, galera! Vamos ver agora aqui a parte de mudanças, que é uma parte bem interessante, tá? Vários scripts ativos do acampamento e o sistema meteorológico foram fortemente otimizados para ajudar no desempenho. Bacana, isso é uma coisa que a galera está reclamando muito durante essas atualizações, né? O jogo está pesado, então eles estão trabalhando, sim, na otimização, galera. Todos os fantasmas agora podem atirar objetos durante as caçadas, da mesma forma como abrem portas atualmente. Que bacana, eles já estão começando a implementar coisas ali do horror 2.0, coisas que eles já tinham em mente. Todos os fantasmas, exceto yokais, agora podem ouvir a sua voz de mais longe. Eita porra! Fantasmas não serão mais capazes de vagar por longos caminhos ao definir pontos de passagem através das paredes. Por exemplo, a barraca preta do acampamento para a barraca de armazenamento. E irão escolher outro ponto de passagem mais próximo. Ah, então realmente eles não passam mais por paredes. Você não pode mais escapar rapidamente pelas portas ou portões externos quando uma caçada começa. Putz, eu acho que é aquilo que acontece, por exemplo, no vídeo anterior que eu mostrei para vocês aí, que eu estava tentando testar as perguntas do Ouidia. Vocês podem ver como eu consegui passar tranquilamente pela porta, né? Quando começou a caçar, então a gente vai ficar preso lá dentro, galera. O fantasma agora sempre escreverá em um livro de escrita fantasma depois de jogá-lo. Se for o tipo de evidência correto, exceto durante as caçadas. Ah, bacana! Então, se ele realmente for um fantasma que a evidência é de escrita fantasma, ele já vai escrever na hora. Perfeito! Você agora pode tirar fotos de interação de objetos que foram jogados, em vez de você tirar aonde o objeto estava antes do fantasma ter movido. Efeito de caçada nas câmeras foi ajustado. As impressões digitais que reaparecem dos fantasmas agora permitirão que você tire uma foto adicional. Por exemplo, se ele tocar na mesma porta duas vezes. As luzes piscando dos fantasmas agora serão baseadas na distância até a luz em si, em vez do interruptor de luz. Porque antes, se o fantasma estava perto do interruptor, a luz piscava. Se ele estivesse longe, não acontecia nada. Então agora vai ter... Ele vai realmente se ele estiver perto da luz em si. Os sons dos passos agora são sincronizados com mais precisão com a velocidade do jogador e do movimento fantasma. O volume do som da batida do coração agora é baseado na distância do fantasma. Ficando mais alto, quanto mais perto ele está. Que legal! Os sons de fantasmas de caçada desaparecerão agora, em vez de parar abruptamente. É, porque quando ele caça, ele faz barulhos. Aí, quando acaba caçado, ele para do nada. Então agora vai dar um fade, assim. Nossa, cara, vai dar mais medo ainda, cara. E aumentou a frequência de sons paranormais que você pode pegar ali com o microfone parabólico. Caramba, galera, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. A parte aqui de fixes, eu vou deixar para não falar nesse vídeo, tá, galera? Aqui é qualidade de vida, são algumas coisas do jogo. E eu dei uma lida aqui por cima, são coisinhas assim de erros mesmo, né? A maioria é tudo bugs aqui. Então nada de novidade, são coisinhas que a gente acabava tropeçando no jogo. Então aqui estamos, dentro do jogo, galera, olha que musiquinha agradável. Vamos ver como é que vai estar a decoração de Natal, então, meus queridos. BOOM! Haha! Aí, que legal, umas meiazinhas. Maneiro. Mas algumas coisas eles deixaram ainda, né? Esqueletinho, sininho. A musiquinha show de bola. Colocaram os jogos aqui. Caramba, eles colocaram os jogos aqui, dá para você ficar tirando uma com seus amigos aqui, olha lá. Legal, hein? Eles podiam deixar isso aqui sempre, cara. E aqui o jobster, né? Legal, cara, que maneiro. Aí, a arvorezinha, show de bola, né? Será que temos easter eggs? Tem até uma lareira aqui, bicho. Caramba, que maneiro. Ó, a gente ainda tem os segredos aqui, né? Ó lá, o bicho ainda está ali. Luzinhas. Não me parece que eles adicionaram coisas novas. Não, galera. Mas, caramba, que maneiro. O que vocês acharam da decoração? Ficou legal? Vamos lá, então. Ah, legal, agora tem um símbolo de coroa para falar que eu sou o dono da partida, o host, né? Galera, é o seguinte, eu vou fazer agora as primeiras impressões, tá? Não vai dar para eu mostrar tudo da atualização num vídeo só. Mas, fiquem tranquilos que no próximo vídeo que eu trouxer, eu vou falar sobre cada coisa em específico. Então, aqui eu vou abrir uma partida, a gente vai ver o item que vai cair, vamos ver como é que está o jornal, o fantasma novo. E é isso, tá? Senão, o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu preciso de mais tempo para eu conseguir ver realmente tudo que veio nessa atualização. Então, vamos lá, escolher aqui uma casa pequena, né, para a gente ter um pouco mais de sucesso aqui na operação. E vamos lá, galera, vamos ver o que tem de novidade aí. Legal, colocaram umas decorações no caminhão. Olha, galera, fala nova do narrador, ele falou assim, quem quer que esteve aqui, parece que invocou o fantasma com um objeto amaldiçoado. Então, ele já falou aqui, ó. Puta, maneiro. Vamos ver primeiro o jornal, né, galera? Então, aqui a gente tem o home, que é essa parte aqui, que seria o sumário, digamos assim, né? A parte dos itens, vamos lá, vamos lá, vamos ler isso aqui, cara, vamos ler isso aqui, vamos ler, ó. Então, temos aqui, possessões amaldiçoadas. Você sempre encontrará uma possessão amaldiçoada durante cada contrato. Foi relatado que cada item tem habilidades paranormais que podem ajudá-lo a investigar. Fique avisado, usar esses itens diminuirá a sua sanidade. Certifique-se de que você está são o suficiente. Caso contrário, eles podem quebrar e iniciar um ataque do fantasma. Eles quebram? What? Tabuleiro ídia. As assombrações mais comuns começam com um tabuleiro ídia. Famílias ou grupos de amigos que tentam falar com o desconhecido, geralmente fazem com que o fantasma indesejado entre na sua casa. Você pode encontrar isso em suas investigações, portanto, fique atento. Esteja avisado, usar um tabuleiro ídia pode diminuir a sua sanidade. Para usar um, ative-o com uma pergunta com a sua voz. Beleza. Espelho assombrado. Olha só, galera. Olha só, olha só isso. Se você encontrar esse espelho oval por aí, poderá usá-lo para encontrar a sala onde o fantasma é mais comumente encontrado. Pegue-o e ative para perscrutar... Pegue-o e ative para perscrutar o reino espectral. Tenha cuidado. Ver este reino derará sua sanidade rapidamente. Caramba. Eu acredito que a gente vai ver a visão de quando você morre, né? Fica aquele espaço todo azulado. Vamos ver, né, galera? Boneca voodoo. Essas bonecas assustadoras e fofas são conhecidas por causar danos a outras pessoas. Pegar numa e ativá-la forçará o fantasma a interagir com o ambiente. Os alfinetes são escolhidos aleatoriamente e alguns alfinetes parecem afetar mais você do que o fantasma. Caramba. Círculo de invocação. Alguns locais têm pentagramas desenhados com sangue e cercados por velas vermelhas. Acender todas as cinco velas irá invocar o fantasma e prendê-lo temporariamente perfeito para tirar fotos. Certifique-se de escapar antes que o fantasma se liberte. Caixa de música. Um historial de caixa de música foi criado com o único propósito de comunicar com os mortos. Segurar a caixa e ativá-la começa a tocar uma música espectral. Se você ouvir com atenção, o fantasma pode às vezes ser ouvido cantando junto com a melodia. Caralho. Não chegue muito perto. Você pode interromper o transe musical e irritá-lo. Caralho, velho. Que louco. Cartas de tarô. Então parece que a caixa de música é algo mais para dar medo, né? Vamos ver, né, cara? Cartas de tarô. Essas cartas místicas são os itens mais intrigantes que encontramos durante as investigações anteriores. Cada baralho conterá dez cartas aleatórias, todas com propriedades paranormais diferentes. Quando utilizadas, podem desencadear efeitos diferentes na equipe e em qualquer fantasma próximo. Embora possa ser útil, eles também podem ter efeitos negativos, como drenagem de sanidade, ataques de fantasmas e até a morte. Talvez seja a carta de tarô morte, né? Muitas dessas cartas ainda não foram descobertas. Quem sabe que é possível acontecer. Aqui a gente tem a parte das evidências, então a parte dos itens não mostra quais itens a gente tem. Fala sobre os itens, certo? Aqui nas evidências não mudou nada, a parte de fotos nada. O fantasma a gente vai ver agora. O mímico. O mímico é um fantasma evasivo, misterioso e imitador, que reflete traços e comportamentos de outras pessoas, incluindo outros tipos de fantasmas. Pontos fortes. Não temos certeza do que esse fantasma é capaz. Tome cuidado. Fraqueza. Vários relatos notaram avistamentos de orbe e fantasma perto de mímicos. Então realmente eles invocam orbe e fantasma, mesmo que a evidência deles não é orbe e fantasma. Caralho, que bizarro. Bom, então vamos lá, galera. Os mapas continuam iguais, tudo continua igual. Robert Harris. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou jogar do jeito comum, saca? Não vou tentar adivinhar o fantasma não, galera. Vamos ver se a gente acha alguma novidade, tá? Vamos ver se a gente acha. Ai, já encontramos! Círculo de invocação. Que maneiro, que maneiro. Deixa eu ligar aqui a luz, galera. Só pra gente ficar um pouco mais confortável. Tá mexendo em coisa, hein? Tô ouvindo. Parece até que a gente tem som novo, cara. Derrubou coisa aqui e deve estar aqui embaixo. Certeza que tá aqui embaixo, galera. Mas a gente quer ver isso aqui, né? Eu vou dar uma olhada pela casa também. Mas deixa eu ver. Caralho, hein? Porra, galera. Sinistro, hein? Agora, a questão das cartas, né? Será que as cartas também é aleatório? Não é toda a partida que a gente encontra, então. O que deve ter acontecido também com o tabuleiro. Então, isso quer dizer que se a gente encontrou o círculo de invocação, a gente não vai encontrar o tabuleiro. Pelo menos foi o que eu entendi. Legal, os passos estão diferentes. Como eles falaram mesmo, né? É isso mesmo, galera. Então, a gente tem um item amaldiçoado por partida. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar um isqueirinho e ver o que acontece, né? Vamos lá. Vamos ser maluco. Vamos ver o que faz isso. E vou ficar perto. Quero ver o que acontece. Se a gente ficar perto, que diz que ele vai se libertar, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ele se libertar. Vamos ver se a porta vai fechar, se ele vai atacar. Vamos ver, galera. Uma. Duas. Três. Quatro. Antes de acender a última, deixa eu pegar a câmera, vai. Eles não fizeram essa parada do círculo justamente para a gente tirar foto? Então, vamos tirar a foto. Olha como é que fica de longe, cara. Sinistro, hein? Vamos ver. Vou acender. A última velhinha que farta. Ué. Eita porra! Eita porra! Caralho! Ele ataca! Ele ataca! Ele ataca mesmo! Realmente! Legal, galera. Então, confirmado mesmo. Fica perto, ele vai atacar. Fechou a porta na hora, eu ouvi trancando e ele atacou. Né? Vamos para mais uma partida. Vamos para mais uma partida. Eu queria, pelo menos nesse vídeo aqui, descobrir pelo menos uns três. Pô, trouxe a lanterna velha, cara. Aqui não achei nada. Será que spawna no banheiro? Aparentemente não. Vamos descer, galera. Vamos ver se tem alguma coisa lá embaixo. Olhar tudo agora, cara. Porque a gente não sabe onde spawna as paradas. Olha a mãozinha aqui. Hello! Legal, ó. Eles botaram os bagulhos para spawnar até nas prateleiras. Cara, não achei nada nessa casa aqui, hein? E, galera, não achei nada nessa casa aqui, não. Eu pensei que spawnava, não spawna. Então, você tem que dar sorte. É como se fosse o tabuleiro, então. Ele vai spawnar ou não, né? Então, vamos para outra. Beleza, aquela casa não tinha nada, galera. Vamos ver essa aqui agora. Eles só não colocaram nada de decoração de Natal aqui fora, né? Pô, pensei que ia rolar uma arvorezinha. Aqui. O que é isso? Não consigo pegar isso aqui, não. Opa, peguei. Uma carta. Peguei uma carta de tarô. Como uso isso aqui? Na real, isso aqui é um baralho, né? Peguei. É o baralho, ó. Essa parte de trás do baralho das cartas de tarô. Mas como uso isso aqui? Cara, não sei. Vou tentar. Será que só funciona dentro da casa? Aqui dá para ver. É um baralho, ó. Está com várias cartas dentro. Opa. The Moon. Botão direito, galera. Usei. Não sei o que aconteceu. The Sun. Agora lascou, mano. Como que eu vou saber o que a carta faz, velho? E ele saca meio Yu-Gi-Oh, né? Maneiro o efeito, hein? Deixa eu ver a minha sanidade. 98, 97%. Galera, eu vou ter que dar uma estudada bem para ver o que cada carta faz para trazer para vocês. Porque não tem nada escrito em nenhum lugar, ó. A torre. Morte, o tolo. Por que que algumas cartas, às vezes, são substituídas, né? Opa. The Devil. Ah, The Devil fez o fantasma aparecer, ó. Ó, ainda jogou aqui. Tá, a The Devil fez o fantasma aparecer, galera. The Will of Fortune. É algo como uma roleta, né? The Hermits. Será que esse dreno a sanidade? Vamos ver. 100% a sanidade? Caramba, mano. Intrigante. O que que será que essas cartas fazem, cara? Só sabemos agora o que uma faz. Vamos ver. E a última? Ih. Ih. Atacou. Ah. Sobrevivi. Então, quando você usa todas as cartas, automaticamente você é atacado já. Olha lá. Esse é o efeito negativo. Mesmo com a sanidade no talo. Maneiro. Então, descobrimos aí o que que uma carta faz. A do The Devil, a gente invoca ela. As outras eu não entendi muito bem. Vou ter que testar, galera. Mas, como prometido, eu trago pra vocês. Beleza? E vamos lá. Vamos ver se a gente acha mais alguma, né? Mais algum item amaldiçoado aí. Bacana, galera. Eu tô curtindo, mano. Eu tô curtindo. Eu pensei que seria modificadores de jogo. Tipo, antes da partida a gente conseguiria escolher. Porque ele já falou que ele queria que o fator do replay, né? Do Fasmofobia aumentasse, que a gente pudesse fazer os nossos próprios desafios, né? Mas, ainda não chegou a hora, né? Mas, ainda não chegou a hora, né, galera? Aqui a gente só tem itens mesmo que a gente encontra na casa. Então, vamos ver se a gente encontra o próximo agora. Fica olhando nos armários. De repente, a gente acha a bonequinha, né? Mas, aqui, nessa mesa, a gente já viu que é um spawn das cartas de tarot, galera. Lembrando que é aleatório. Então, não se sabe o item que vai aparecer e não se sabe se ele vai aparecer. Eu entrei já numa casa aqui que não tinha nada. Rodei a casa inteira, uma mãozinha, outra mãozinha. Eu rodei uma casa inteira aqui que não tinha nenhum item, nada. Procurei em tudo. Mais de 10 minutos procurando e não achei nada. Então, é bem aleatório. Aqui também não me parece que tem nada. Eu vou descer, galera. Vamos ver. Aparentemente, essa casa aqui também não tem nada, tá? Eu vou resetar também. E eu tô pegando a mesma casa aqui porque ela é pequenininha, né, galera? Então, a gente já consegue ver tudo isso bem mais rápido. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem nessa casa aqui, galera. Tamanho do osso, né? Gigantesco. Só falta dar azar e não ter nada nessa aqui também, hein? Aqui dentro. Nada. Menos quartos. Legal o som de passos novos. Aparentemente, nada também, galera. Nem azar de novo. Falta a gente achar o espelho, né? Ah, círculo de invocação. Aqui, ó. Vou pra outra casa, então. Esse a gente já viu. Então, já sabem mais um spawn aí do círculo de invocação da Willow. É lá embaixo. E acabei pegando o fantasma novo aqui, o Mímico, né? Mas fiquem tranquilos que eu vou trazer certinho o que ele faz. Vou tratar especificamente dele mais pra frente, galera. Tudo aqui precisa ser estudado. É coisa nova. E eles são bem misteriosos, assim, nas descrições, né? Então, o que eu tô fazendo com você aqui são as primeiras impressões, né? Que bom que a gente já conseguiu pegar dois itens, né? Vamos ver se a gente consegue mais. Vamos lá. Ó, nada no armário. Pelo que eu entendi, a bonequinha, ela aparece no armário, né? Legal. E realmente, os passos também, dependendo de onde você tá pisando, muda. Bem legal. Aqui um ossinho. Ossinho no banheiro. Mas nada de item amaldiçoado. É, galera. Difícil de achar todos, cara. Ficar um dia inteiro aqui testando, ver se acha todos, né? Ah, o tabuleiro. Tabuleiro novo aí, galera. Vamos dar uma olhada nisso. Legal, ele tá bem diferente, né? Então, agora diz que a gente pode... Ah, foi só uma interação. Caramba. Bem na hora que eu peguei o tabuleiro, até assustei. Vamos ver aqui, galera. Ó, maneirão, hein? Então, como que ativa ele agora? Eu entendi que é o botão direito, né? Vamos fazer uns testes aqui. Onde você está? Que? Kitchen. Cozinha, né? Legal, maneiro. Dá pra perguntar também. Como você morreu? Como você morreu? 18? 185? Não. Como você morreu? 1. 8, 5. O que é 185? É alguma coisa criminal? E vamos ver a sanidade, né? Qual é a minha sanidade? B.A. Beds. Beds. Ó, galera. Agora a sanidade está funcionando. Realmente. Ele falou que a minha sanidade está má. Então. Abaixo de 40% já é considerado uma sanidade ruim. Que bacana, galera. Vamos lá. Só trouxe uma pílula, infelizmente, né? Mas, ó. 80. Vamos perguntar. Pra ver como é que ele vai falar. Provavelmente goods, né? Tem que tomar cuidado agora. Porque ele falou que as portas... Quebrou! Quebrou! Puts, galera. É verdade. Eu esqueci desse detalhe. Pros itens não quebrarem, a gente tem que falar adeus, né? No tabuleiro. Se a gente não fala adeus das costas, ele quebra. Caramba, eu queria ter visto essa animação do quebrar. Que maneiro. Que da hora. Então, lembre-se, galera. Terminou de usar o tabuleiro, fala adeus. São seis itens. Já consegui mostrar três pra vocês, né? O círculo de vocação, tarô e o Ouidia, né? Vamos na Tengowood, né? Porque a gente viu que a bonequinha, o teaser dela foi na Tengowood, né? Então vamos dar uma visualizada por lá, galera. Nossa querida Tengowood, né? Onde tudo começou. No teaser, né, galera? A gente acha a boneca aqui. Não está. Uma mãozinha. Aqui geralmente fica o Ouidia, né? Ó, nada aqui, galera. Beleza? Vamos pro banheiro. Eu não sei se algum item vai spawnar no banheiro. Tem que ficar ligado com os espelhos também, né? Eu vou acender, galera, porque fica melhor pra olhar assim pelos cantos dos olhos e tal. Ó, aquele lá não é um espelho assombrado não, galera. É um espelho normal. Ah, cartas de tarô, ó. Então aqui é um spawn de cartas de tarô, beleza? Aí, mais um. Fora da casa não dá pra usar, galera, ó. Você tenta apertar, não vai, beleza? Bom, galera, aqui vocês conseguem ver como que funciona o espelho, né? Você vai pegar, usar ele somente dentro da casa. E olha que bacana, você consegue ter uma visão de como é o quarto do fantasma. Ele fica uma câmera ali fazendo um 360, só que tem um porém. Se você ficar olhando demais, olha o que que acontece, galera. Simplesmente quebra e o fantasma começa a atacar. Então, cara, muito legal esse espelho também, hein, galera? Foda! Vocês podem ver aí que ele fica quebrado, ó. Inutilizável depois. E a caixinha de música, galera, como vocês podem ver, né? A gente tinha ali que ela ajudaria a achar o quarto do fantasma, porém a descrição ficou meio vaga, falando que a gente não podia tocar perto do fantasma. Vocês podem ver que aí a música acontece, ó. E na hora ele já ataca. Então é muito bizarro, né? E o fantasma tá com som de passo de Natal também. Tá bem interessante. Dá uma sacada. E você pode também tirar foto da caixinha de música, conta com uma evidência ali na foto, beleza? E aqui, galera, peguei um vídeo aqui do youtuber IamBambi3003, que vocês podem ver que ele tá usando a boneca, né? Ele força a interação e faz com que o bicho até ataque, galera. Então ele pode fazer uma interação, jogar um objeto, acender uma luz, né? Mas ele pode atacar também. Então fiquem ligados, caras. Muito legal. Então é isso, galera. Eu trouxe aqui as primeiras impressões dessa atualização pra vocês. Talvez entre hoje e amanhã eu já lance um vídeo já falando fantasma novo, né, galera? Podem ficar tranquilos que eu vou trazer em primeira mão aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Vocês curtiram os itens? Eu gostei bastante. Essas cartas de tarot, tô bem curioso pra saber o que elas fazem, galera. E tenho certeza que vai ser bem bacana, assim, quando você estiver jogando com a galera. Pro jogo ficar bem diferenciado, aquela tensão de você não saber qual é a carta que você vai tirar. É muito maneiro isso. Então, eu gostei bastante. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. E vai rolar mais lives aqui no canal, galera. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Seja membro pra você ter benefícios exclusivos. As lives agora eu faço aqui no YouTube, beleza, galera? E muito obrigado pelo apoio de sempre. Vocês são sensacionais. Mas fiquem tranquilos que eu vou trazer tudo, tudo, tudo aqui, beleza, galera? Essa atualização nova de Phasmophobia Cursed Possessions. Valeu!